Boa noite meus amigos, aqui ó, já estamos aqui no porto da Seasa aqui, esperando aqui a balsinha, chegar o horário da balsa, o caminhão tá chegando aqui, aqui é a entrada da balsa aqui, entendeu? No porto da Seasa, olha aqui ó, daqui a pouco nós vamos fazer a travessia aí, da balsa aí ó, chegando aí, pegar a BR319 pessoal, olha aí meus amigos ó, a balsa chegando lá ó, já vai entrar na outra ali embaixo ali. Bacana? A gente vai mantendo aí o pessoal aí, tá? Inscreve nosso canal aí, que nós vamos manter vocês aí, atualizado aí na BR319, Manaus, Porto Velho, tá bom? Segue nós aí pessoal, se inscreve no canal aí, tá? Deixa o seu likezinho aí, tá? Obrigado gente!